Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Mariflex, Univem, Optson, Breda Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, e Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Energia Solar, C&M Corretora de Seguros, Azeitona Preta.com, Ferman, Toque Bordados, Magno Gás, revendedor autorizado com cigás. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, agora na nossa versão estendida da web, com meu amigo, professor Fábio Boteon, do Instituto Boteon. Muito obrigado de novo pela presença. Obrigado a gente por estar aqui compartilhando um programa que tem um referencial muito importante de gestor e de executivo para a gente. Obrigado a você, Toshio. Ok, é porque a gente está vivendo, convivendo no dia a dia com tantos desafios, né professor? Desafios pessoais, familiares, emocionais, profissionais, e lidar com tudo isso, eu acho que é um dos pontos que a gente não aprende na escola, desde criança. E como que é se está convivendo com pessoas, você que conecta pessoas, faz a mentoria de empresas, como que é esse dia a dia com você? É muito gratificante. É um dia a dia que a gente entra, a gente vai entender o processo que a empresa, vai fazer o nosso diagnóstico, né, e aí começar a aplicar os trabalhos. Hoje, trabalhar dentro das empresas, hoje trabalhar com pessoas, é algo que se tornou fundamental, porque as pessoas estão se desconectando do sentimental, da emoção. Elas vêm muito para a razão, elas estão extremamente tecnológicas, mas elas esquecem o olho no olho, elas esquecem o dia a dia. O quanto, né, um WhatsApp é muito importante para mim, ele é fundamental, mas o quanto dele eu consigo entender da emoção do outro, o quanto dele, às vezes, eu tenho distúrbios de comunicação nesse processo. Então, a gente começa um processo trabalhando comunicação. Comunicação é fundamental dentro da empresa. As pessoas, elas perderam o hábito de se comunicar, elas perderam o hábito de se falar. Partindo desse processo, o quanto essas pessoas estão preparadas para realmente se encarar dentro de um processo de mudança. Porque ir para a mudança é sair da zona do conforto, é experimentar o novo. E por que eu não mudo? Porque eu não sei o resultado que vai ter. Hoje eu sei o resultado que eu tenho. Ah, não está excelente? Não. Mas eu já sei o que ele é. Ir para um resultado de excelência, porque é o que eu costumo falar, você quer ser referência? Eu não quero. Porque a referência vai depender do olhar do outro. Eu preciso ser excelência. Porque a excelência, ela depende do meu olhar. Ela depende de quanto eu estou investindo em mim para me tornar essa excelência. dentro da minha, e aí em todos os cenários, né? Volto a falar, dentro da minha família, dentro da minha empresa, com os amigos. Então, o quanto eu estou buscando essa excelência, que se Deus quiser eu não consigo chegar no 10, porque sempre eu vou ter algo para aprimorar. E o quanto essa excelência é importante para mim. Porque tem um outro fator, né? O quanto eu tenho medo de ser sucesso. Tem esse fator também. Tem, que é um fator importante. Mas o que pode ocasionar esse medo? O medo de ter sucesso, o quanto eu não vou ter de recurso para sustentar o meu sucesso. Então, às vezes a pessoa... Porque o aplauso, ele traz muita responsabilidade, ele traz muita necessidade de autonomia. Você começa a ser detentor de um caminho. Você começa a ser seguido pelas pessoas. E o quanto você está preparado para isso. Então, o quanto eu me preparo, realmente, para estar à frente daquilo e ser responsável por aquele processo de mudança. E de sucesso na mudança. Por quê? No momento, as pessoas, elas se fragilizam muito. E aí elas ficam, ah, não deu certo. Aí todo mundo, oh, coitado, 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 coitado. Então, tem a desculpa do coitado. Não, o cara que teve sucesso, pô, como que você fez? Como que você me ensina? Traz para mim alguma coisa de diferente. E aí você tem que trazer mais. Então, muitas pessoas, elas se castram do processo de sucesso com medo do enfrentamento que dá esse sucesso. Entendi. E é interessante que a gente estava discutindo há tempos atrás justamente sobre essa questão, às vezes, de você também se vitimizar. e você quer até crescer, mas você se vitimiza porque os recursos são escassos ou porque a vida é dura. E a gente comenta que a história do herói, a trajetória do herói, você não tem um herói que vive de mimimi. O herói, normalmente, ele sofre, mas ele consegue ter uma aura, ele se bloqueia. Como que é esse processo? O herói, o que ele faz? O herói, ele parte para o enfrentamento. Porque ele é a excelência ali. É ele que tem os famosos superpoderes, que no nosso caso é o nosso conhecimento, a capacidade do como a gente aplica isso dentro da empresa. Porque ser criativo é ótimo, é fácil. Agora, o quanto eu estou inovando? Se a gente for ver, quantos cafés não tem na cidade de Marília? Agora, o quanto isso aqui é um ambiente inovador que traz para a gente um momento de bem-estar, um momento de atenção, um momento de discussão, um momento de troca? Então, o super-herói, ele é muito importante que ele vai para o enfrentamento. Por quê? Ele sabe que ele tem um ponto fraco. Ele não esqueceu do ponto fraco. O super-homem nunca vai pegar a criptomínica na mão, sabendo que ela existe, sabendo que destrói ele. Mas ele vai. Então, o quanto eu estou enfrentando isso, e aí vem uma competência que a gente hoje trabalha muito, que é a coragem. O quanto eu tenho coragem para esse enfrentamento? Que não é a ausência do medo. Que não é a ausência do medo. É gerenciamento de risco. A coragem, ela vem do processo de planejamento e gerenciamento de risco. Então, o que me dá coragem? Então, quais os recursos que eu tenho que vai permitir com que eu avance? E o que eu preciso? Eu organizei tudo isso aí. Tá, avancei e não deu certo, o que eu vou fazer? Então, há uma pedra no caminho de cada um. Agora, como eu ultrapasso essa pedra, que é o diferencial? Todos nós temos. Nenhum ser humano não tem problema. Então, a gente pode começar a definir uma coisa muito interessante, né? Conversar com o professor é assim, viu, gente? A gente está falando do sucesso, né? E do sucesso que a gente pode falar como se fosse a trajetória do herói. Mas o herói, ele está forte, ele reconhece o erro. Mas ele está apegado também à sua excelência. Que a excelência é uma soma de competências. Só que aí entra a questão. A competência pode ser desenvolvida. É isso? E aí entra o trabalho, às vezes, de uma consultoria, uma mentoria. Se a gente olhar, por exemplo, vamos pensar no super-homem. O super-homem, quando ele começa a crescer no filme, ele começa a olhar, a destruir, até ele organizar o olho dele. Com a visão, a calibrar a visão de raio laser dele, leva um tempo. E a gente tem que entender que tem que ter esse tempo. Então, o quanto eu estou me preparando para o cenário onde eu quero atuar? O quanto eu estou me preparando para avançar nesse mundo que vai me trazer o sucesso que eu pedir? Porque aí também tem um monte de referencial do sucesso. O que é sucesso para mim? Exatamente. O que é sucesso? O que é sucesso? Tem pessoas que sucesso é se realizar com algo. Tem pessoas que o sucesso é outra. Então, hoje, o que me traz sucesso é o que me traz conforto, bem-estar, tranquilidade, paz. E aí eu consigo executar o que eu gosto. Então, aonde está o meu prazer? Onde você consegue, então, executar o que gosta é quando abre-se um caminho para você buscar a sua excelência. Sim, porque no momento em que eu estou bem comigo, eu consigo caminhar. E eu consigo entender que existem algumas barreiras que eu vou superar sem problema. Mas o quanto eu estou ali e quais os poderes que eu tenho? Quais poderes eu vou desenvolver? É um caminho de autoconhecimento. É um caminho profundo de autoconhecimento. É um caminho de sensibilidade ao próximo. É um caminho de olhar o cenário. Que cenário vai me trazer mais oportunidade para usar os meus recursos? Porque, às vezes, eu fico batendo cabeça querendo ser algo que não me traz aquela realização. Não, mas é porque meu pai queria que eu fosse engenheiro. Então, eu vou ter que ser engenheiro, vou ter que ser engenheiro. E aí eu derrubo 50 prédios, mas eu vou ser um bom engenheiro ainda. Mas eu não tenho habilidade para cálculo. Por que eu não trago alguém com cálculo para mim e faço paisagismo, que é uma coisa que eu gosto? Por que eu não posso ter um engenheiro que faça a parte bonita da história? E ter um parceiro que faça a estrutural? Então, a gente começa a buscar parcerias. E as parcerias começam a complementar nossas competências. Por isso que existe a Liga da Justiça. Por isso que existe a Liga da Justiça. Bem falado. Cada um com as suas competências agindo pelo bem do mundo. Então, hoje, se a gente pensar no indivíduo trabalhando sozinho, vivendo sozinho, ele morre. Eu não dou cinco anos para ele morrer. Agora, o quanto de parceria, o quanto que a gente pode agregar de valor a um outro para que todos saiam ganhando no processo. E para que esse negócio que aconteça, ele venha de um processo desde a negociação interna até a negociação com os cenários onde ele vai. Que aí os conflitos minimizam. Tanto os conflitos intrapessoal quanto os conflitos intergrupal. Que existe uma sequência, né? E o Instituto Botão hoje existe há quanto tempo? O Instituto Botão existe desde 2008. Nós estamos aí há dez anos trabalhando com as nossas formiguinhas e agregando valor às empresas que buscam a gente. Então, hoje, a principal missão nossa é estar trazendo soluções. Que é uma coisa que eu aprendi muito com o meu mentor, que é o Dr. Adib. Eu quero soluções, eu quero soluções, problemas eu já tenho. Eu quero soluções. E o quanto eu posso agregar de valor ao outro. Isso é importante. Porque eu chegar, vir, fazer uma palestra para você, você vai lembrar que teve um gordinho que falou alguma coisa aquela noite. Agora, o quanto isso vai repercutir na tua vida. Do quanto disso, lá fora você vai conseguir trazer. Maravilha. Para a gente estar finalizando, e a gente está falando de superpoderes, né? Aliás, cabe, né? Acho que colocar aqui, a gente fala dos super-heróis com superpoderes, mas existe um que particularmente eu gosto, que é o Batman. Porque ele é o único que não tem um superpoder. Ele é um humano, ele corta, sangra, mas ele usa o planejamento. Ele usa a preparação, ele reconhece os erros, as fraquezas e pontos fortes. Mas em cima disso, ele cria e ele desenvolve a habilidade em cima de uma dor que ele teve, que foi a perda dos pais. A trajetória de um herói, todo mundo tem um herói lá dentro de si. E quais as dicas para a pessoa despertar esse herói dentro de si? É, uma coisa que você traz aí do seu herói, que é importante, o seu herói, ele é um empresário. O seu herói é uma pessoa que trabalha com parceria, porque ele traz o Robin. Ele tem um mordomo que organiza toda a empresa para ele, para ele poder atuar. Então, eu acho que assim, pense bem quais são as suas fortalezas, pense muito seriamente em quais são as fragilidades que você precisa trabalhar, o que você precisa modificar em você, para você conseguir modificar o mundo. Eu acho que isso é o mais importante. E tenha coragem, tenha muita coragem de enfrentar isso, porque não é fácil. Olhar os nossos pontos fracos não é fácil. Entender que nós somos humanos não é fácil. Então, isso é muito importante. E na hora que estiver sendo difícil esse acompanhamento para olhar, procure o Instituto Boteão e ele dá aquela super mãozinha. Muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado bastante. Obrigado a todos. E até o próximo Café com Pipoca. Tchau. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Mariflex Univem Optson Breda Sistemas Unimed Marília Colégio Cristo Rei E Produtiva DDC Comunicação Hércules Cacau Foods Assim JDP Energia Solar C&M Corretora de Seguros Azeitona Preta Ponto Com Ferman Toque Bordados Magno Gás Revendedor Autorizado Consigás Caldi ... Entre48 Opinor ... ... ...